Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos nos caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa nos caminhos de Jesus. Pois hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 5 e 6, que é a continuação daquela passagem que Jesus coloca o menino entre eles e fala que quem nos comportar como um menino não irá para o reino dos céus. E a passagem de hoje, ela diz o seguinte, E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes meninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço mamó de azenha e se lhe submergisse na profundeza do mar. Então, nós estamos dando sequência aqui. Aquela passagem nos diz que o reino dos céus é para quem se assemelha a uma criança. E a gente está aqui hoje levando mais essa segunda etapa, para que a gente possa fechar esse estudo. Ele é bem interessante, mostra essa visão de Jesus no que diz respeito à humildade, à simplicidade, coisas que são fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Então, estamos aqui mais uma vez buscando um estudo tranquilo, aprofundado. Eu sempre gosto de dizer que nós não estamos aqui interessados em correr. Esse programa hoje é o programa 215, que a gente está realizando, e nós estamos no capítulo 18 de Mateus, versículos 5 e 6. Então, a gente vê que a gente não tem pressa em realizar o estudo, a gente está buscando qualidade. Gente, essa declaração de receber uma criança tem dado origem a muita controvérsia entre os intérpretes do Novo Testamento. O problema consiste em saber se Jesus falou aqui de crianças em sentido literal, ou se usou o termo como um mero símbolo do crente, querendo indicar que o crente deve ter a humildade das crianças. E entre os intérpretes que insistem em dizer que Jesus falou das crianças propriamente ditas, nós temos Ebengel, Paus, Neander, Wetter e Lange. Os intérpretes que ensinam que ele usou as crianças como símbolo de seus discípulos são Erasco, Beza, Calvino, Grotium, Meyer, John Hill, Bruce, Robertson e Clark. Os intérpretes expõem diversos argumentos em apoio às suas interpretações, como por exemplo o versículo 25 deste capítulo de Mateus, que parece indicar a primeira interpretação, que seria literal. E também o paralelo do texto Lucas capítulo 9, versículo 48, que diz essas crianças, essa criança que enfatiza a ideia da criança no sentido literal. Bruce afirma que as palavras da versão de Lucas, em meu nome, indicam que Jesus elevou o caso à esfera ideal, isto é, apresentou o discípulo como uma criança humilde. Esses diversos argumentos são igualmente fortes e válidos, e a mesma interpretação seria aquela que faz Jesus incluir ambas as ideias. Com isso concorda o Lange, ainda que frise mais a primeira. E ele conte ao Frond e Butrich, que falam também sobre isso. A gente tem vários pensadores, alguns acham que Jesus está falando da criança literal, e outros acham que está falando da criança espiritual. Porque assim, numa visão literal, uma visão espiritual. Quando fala de uma visão literal, ele está falando da criança física, que o reino dos céus é para as crianças. E o outro, quando fala da questão espiritual, é aqueles que assemelham as crianças. Que tem a simplicidade, a humildade, que uma criança representa. Então a gente tem que estar sempre bem atento a isso, para que a gente não enverede numa visão muito estreita, minimalista, aquela coisa muito pequena. E Jesus tinha sempre uma visão muito mais abrangente. Na último estudo, a gente viu que Jesus realmente está falando naqueles que se assemelham à criança, e não à criança em si. Nós, espíritos, que somos reencarnacionistas, sabemos que uma criança, ela tem diversas encarnações. E, muitas vezes, débitos horrorosos em vidas passadas. Pode ter cometido assassinatos, pode ter tantos erros graves. E ali está vindo, pela permissão de Deus, com aquela simplicidade. Por isso que a criança, ela é obstruída no que diz respeito à sua personalidade, vem à tona logo no início, para que ela esteja mais maleável, seja mais suscetível à educação dos pais. Por isso que a educação dos pais é extremamente fundamental nessas horas. Não parece razoável que repetidamente Jesus tenha deixado de mostrar seu cuidado pelas crianças de forma total. De modo geral, o mundo antigo tinha pouco respeito pelas crianças. E, de fato, gente, sentia pouca responsabilidade por elas, especialmente no caso das meninas. Gente, eles não queriam menina. A filha menina não era muito bem vista. Na literatura dos rabinos, porém, por muitas vezes encontramos ideias diferentes com base nas instruções do Antigo Testamento. Não se pode deixar de notar, pela leitura do Antigo Testamento, que a sociedade judaica enfatizava muito a responsabilidade dos pais pelos filhos, exceto quando os judeus imitavam a barbárie dos pagãos, em período de apostasia. Jesus, entretanto, gente, sempre demonstrou amor e cuidados excepcionais pelas crianças, e deu nova ênfase à responsabilidade da sociedade por suas crianças. Diversos artistas, a gente vê no decorrer da história, têm ilustrado essa compaixão de Jesus em suas pinturas, mostrando cenas em que Jesus abençoa as crianças. Baseado até nessas passagens, essa nova conduta se tem tornado parte integrante da moral cristã. Jesus diz que devemos acolher as crianças em nome dele, como se fosse ele mesmo. Então, a gente tem aqui uma visão já mais um pouquinho detalhada, a gente tem que ter só cuidado com os pensadores, para que eles não levem o evangelho muito ao pé da letra. Tem horas que a gente tem que interpretar o que Jesus dizia. Quando ele fala semelhante a uma criança, ele não está dizendo que toda criança já está no reino dos céus. Ele está dizendo semelhante a conduta da criança devido ainda ter a sua personalidade obstruída pelo véu da reencarnação. Tem que ter muito cuidado com isso, senão vai todo mundo sair falando que as crianças são os espíritos puros, que depois se contaminam com a sociedade, não é nada disso. As crianças são espíritos milenares, que trazem uma bagagem que ainda está obstruída pelos primeiros anos da reencarnação. Quando a personalidade toda vem à tona, a gente vê quem é o espírito que está por ali. As crianças começam a dar sinais, já no seu desenvolvimento. Por isso que os pais, quando veem sinais negativos, devem corrigi-los. Pelo texto, gente, parece claro que Jesus ampliou a ilustração, incluindo as crianças na fé. A gente vê isso no versículo 6 e 10, que a gente vai estudar mais à frente. Em alusão especial aos crentes fracos, novos e simples, Jesus, incluindo as crianças na fé, ele está dizendo da simplicidade, porque ele fala assim, aí ele faz uma alusão especial aos crentes fracos, novos e simples. Voltando à nossa atenção, à matéria de introdução a este capítulo, vamos lembrar de que o capítulo inteiro foi editado por Mateus, com o objetivo de abordar os problemas da sociedade cristã que estava nascendo. No tempo dos apóstolos, essa sociedade abrangia elementos, os mais diversos, formando um grupo muito heterogêneo. A gente não pode esquecer que tinham os judeus, tinham os gentios. A gente foi juntando gentes que foram sendo atraídos por cristianismo das mais diversas crenças, das mais diversas maneiras de entender a vida. Alguns cristãos ainda, que eram os antigos ainda, não haviam abandonado totalmente o judaísmo. Que vinham do judaísmo, ainda tinham o judaísmo. E insistiam em que os cristãos deveriam observar as diversas exigências da lei mosaica, o que criava problema no seio da igreja nascente. Paulo de Tarso se referiu a essas pessoas, taxando-as de fracos na fé, mas advertiu aos crentes mais vigorosos, isto é, mais instruídos e experientes na doutrina, que tivessem paciência com essas crianças na fé, e que não as destruíssem, visando apenas a certa unidade no ensino da liberdade cristã. Assim, o Paulo chama essas pessoas que estavam vindo do judaísmo, que ainda traziam aquela visão de que tinham que seguir as leis de Moisés e tudo, como crianças na fé. Ou significando que ainda não tinham se desenvolvido, não tinham evoluído espiritualmente. Quando nós falamos que somos crianças espirituais, porque nós somos ainda espíritos atrasados. Estamos ainda num processo evolutivo, estamos no início ainda desse processo evolutivo. É por isso que a gente tem que ter cuidado com a interpretação. E ele falava que a gente não podia destruir a fé dessas pessoas que estão ainda no início do seu desenvolvimento espiritual, criando, visando apenas uma unidade de ensino da liberdade cristã. A gente tem que ter cuidado. A gente tem que corrigi-los, educá-los, ensiná-los, orientá-los, mas não destruí-los. A gente tem que ter sempre cuidado com isso. A gente vê muitas vezes na doutrina espírita tantas pessoas que chegam com ideias ainda muito arraigadas do catolicismo, do protestantismo. A gente encontra muito orientalismo, que as pessoas trazem muito para dentro da doutrina espírita. Alguns trazem muito do culto afro. e a gente sabe que não são adequados para dentro da doutrina espírita. São adequados dentro das suas religiões, fora. E a gente tem que ter cuidado para não deixar que eles cresçam com isso, mas a gente não pode ser nem grosseiro, nem estúpido, nada para que a gente não destrua a fé dessas pessoas. É orientar, fundamentar, dizer, olha, isso aqui não está certo por causa disso, disso, disso. Na minha casa espírita já vi tantas e tantas pessoas chegando com ideias que eram esdrúxulas, e a gente simplesmente repudiava as ideias mostrando fundamentação porque elas não estavam adequadas. Alguns cristãos que conservavam a atitude característica do judaísmo ameaçaram causar cisão na igreja, arruinando a vida espiritual das crianças na fé, as quais ainda não estavam bem firmadas na fé por serem recém-convertidos. Crianças na fé, porque o pessoal do judaísmo, aí começou a entrar o pessoal, por exemplo, os gentios, e aí os judeus começaram a dizer que tinham que circuncisar. E aí começaram a criar problemas, podendo até arruinar até essa vida espiritual, o início dessas pessoas que estavam chegando. Paulo escreveu às igrejas da Galácia protestando contra a atitude de alguns em relação aos crentes novos. Paulo percebeu isso e começou a questionar. Portanto, lembrando-nos desse fato, podemos compreender melhor as advertências que encontramos aqui contra os elementos que na sociedade cristã ameaçavam destruir os pequeninos na fé. A gente está falando de crianças, estamos falando das pessoas que estão ainda se desenvolvendo na fé. Devemos receber esses novos convertidos, as pessoas que chegam na doutrina espírita, que ainda trazem ideias de fora, a gente tem que ter muito tato. Não é deixá-las fazerem o que querem, nem introduzirem o que querem, é mostrar com tato. Vamos lá. A gente não pode receber como se fossem pessoas equivocadas. Temos que recebê-los como se fossem o próprio Cristo, o próprio Jesus. Porque são crianças que Jesus ama. E nós temos que amar também. O texto de Mateus, no capítulo 25, versículo 40, renova este ensino, dando-lhes ainda mais ênfase. O rei respondendo-lhes dirá, em verdade vos afirmo, sempre que o fizeres a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Vemos, portanto, que Jesus falava de crianças no sentido literal, que são as candidatas ao reino dos céus. E objetivos especiais do amor de Deus. E também falava dos cristãos em geral, os seus pequeninos irmãos. Por algumas vezes, Jesus chamou seus doze discípulos de crianças. A gente vê em João, no capítulo 21, versículo 5. E na passagem de João, no capítulo 3, versículo 33, notamos que ele chamou de filhinhos. Eis aqui o amor e a compaixão de Jesus. Isso a gente tem que ter sempre atento. estar sempre atento. Vamos fazer um pequeno intervalo, já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 5 e 6. E qualquer que receber um, em meu nome, um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um deste pequenino que crê em mim, melhor lhe fora se lhe pendurasse ao pescoço uma módia a venha e se submergisse na profundeza do mel ou se fosse jogado nas profundezas do mar. Então vamos lá, continuando. Jesus usa aqui, né, assim, mas qualquer que fizer tropeçar um deste pequenino que creio em mim, Jesus usa aqui palavras ainda mais severas, né, e pesadas para ilustrar os seus cuidados pelas crianças, crianças espirituais. Ainda não podemos deixar totalmente de lado a ideia de criança no sentido literal, pois parece que ele ainda não concluir a questão da importância do tratamento que se deve dar às crianças. Jesus, claro, falando do tratamento das crianças, porque filha e mulher não tinham valor, e filho e homem sim, e assim mesmo eram considerados como pesos, e tinha outras coisas na área do judaíno. Mas a gente está falando aqui também da criança espiritual. Com toda a expressão que crê em mim, certamente eleva o caso das suas férias espirituais. As crianças, tomando a palavra em sentido literal, que crêem em Cristo, são mais especialmente objetos do seu amor, compaixão e atenção divina. Entretanto, lembramos novamente do propósito do autor deste capítulo, que é Mateus, a divertir contra os elementos perturbadores da igreja, do cristianismo nascente, como os de tendência farisaicas, que destruíam a fé dos crentes recém-convertidos e infiltravam elementos do Antigo Testamento e pervertido o judaísmo das autoridades religiosas. Devemos reconhecer que a palavra pequeninos refere-se aos cristãos recém-convertidos. Mas pode ser aplicado também à criança ideal, a saber, o crente que tem fé e a humildade exigidas por Jesus de todos os seus discípulos. Exatamente, a atitude necessária para que alguém entrar no reino dos céus. E ele fala, é perigosíssimo fazer tropeçar a criança literal, a criança na fé ou a criança ideal, a criança que tem humildade. A gente tem que pensar que Jesus está falando num sentido figurado sobre tudo isso. A gente não pode partir para essa visão só literal, que é a criança mesmo, que é os nenenzinhos, crianças pequenas, não é isso. E aí Jesus fala na questão do tropeçar. pode ser usada em seu sentido literal, de fazer cair, ou em seu sentido moral, de fazer cair no pecado, de cometer erros espirituais. A gente pode ver isso lá em Mateus capítulo 2, versículo 8, em Mateus capítulo 5, versículo 29, em Marcos capítulo 9, versículo 24, 42 e 47, em Lucas capítulo 17, versículo 2, em 1ª carta aos corintos, capítulo 1, versículo 13. Pode também ser usada na voz passiva, como ser levada ao pecado, ou ser desviada para o pecado. A gente vê isso lá em Mateus capítulo 3, versículo 21, capítulo 24, versículo 10, Marcos capítulo 4, versículo 17, em Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 3. O vocábulo também pode significar ofender, ou provocar a ira. A gente vê isso em Mateus capítulo 17, versículo 2, e João capítulo 6, versículo 61. Ou então, estando na voz passiva, ser ofendido, conforme está na 2ª carta aos corintos, capítulo 11, versículo 29. O substantivo pode ser usado no sentido de laço, para animais, tentação, para fazer cair em pecado, isca, no sentido literal ou moral. Ou então, aquela que causa ofensa. A gente vê em Macabeus capítulo 5, versículo 4, em Lucas capítulo 17, versículo 2, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Assim, gente, de acordo com o uso da palavra, o sentido que Jesus quis empregar a este versículo pode incluir muitas coisas. Isso é, tropeços, os tropeços podem ser obstáculos no caminho das crianças, na forma de ofensa, ao maus-trato, tentação ao pecado, tratamento cruel ou injusto, ou então, pode ser também tratamento impróprio, como no caso de tomar liberdade demasiado na vida cristã. Ou pode levar a caírem os crentes menos instruídos, experientes na doutrina. Então, a gente está vendo aqui que quando se fala em tropeçar, pode ser a forma de permitir que as pessoas incorram em erros. E a gente tem que ter muito cuidado com as nossas atitudes, com aquilo que a gente ensina, para que as pessoas não venham a errar dessa forma. E a questão de tropeçar, disso tudo, a gente pode concluir que os tropeços podem ser o seguinte, tratamento mal justo, dirigido às crianças, ou às crianças espirituais. Mesmo que esse tratamento pode ser administrado pela própria autoridade religiosa local, em casos de disciplina severa demais, ou por meio de atitudes ou outras que levem os pequeninos a tropeçarem. Essas atitudes também podem ser dirigidas contra os próprios religiosos ou contra os membros em si. Relembrando o contexto deste capítulo, a gente também, vemos também que pode significar a atitude de alguns crentes, as pessoas que são mal informadas, que aplicam a doutrina contra os outros e que usam de atos calculados para desviar os crentes do caminho reto. Como exemplo disso, temos a atitude dos elementos farisaicos na igreja primitiva, como entre as igrejas da galáxia, crentes fracos e recém-convertidos, que estavam sendo pressionados pelo pessoal do faraísmo, farisaísmo. Pode-se afirmar acerca dos quais Paulo escreveu nas epístolas aos gálatas dos corintios, que ele fala sobre isso. Então, a gente vê que muitas vezes ele está se referindo a essas pessoas. O terceiro fato que pode ser também emotivo é o abuso da liberdade cristã pode fazer outros tropeçarem. Tem gente que acha que a doutrina é uma doutrina de liberdade que as pessoas usam mal e acabam tropeçando. Esse tema é o tema de Romanos 14 e 1 Coríntios 8. A epístola de 1 Clemente versículo 46 e versículo 8 emprega essa palavra nesse sentido, enfatizando as divisões que tais atitudes provocam nas instituições, na igreja. o abuso da liberdade cristã. As pessoas abusam de tal maneira que fazem outros tropeçarem. O quarto sentido é que podem assumir a forma de uma tentação ao pecado que alguns põem no caminho dos outros. É bom notar na literatura rabínica que eles consideravam Jeroboão o maior dos pecadores porquanto não só pecavam mas também ensinavam os outros a pecarem. Fez pecar a nação de Israel. A gente vê em 1 Reis capítulo 14 versículo 16. Jesus fez eco a essa atitude quando declarou aquele pois que violaram um deste mandamento pois que dos menores e assim ensinaram aos homens será considerado mínimo no reino dos céus. Mateus capítulo 5 versículo 19. Então a gente vê que tem muitos erros e tem pessoas que erram que cometem os seus enganos e ensinam outros a cometer seus enganos. E aí fala sobre a pedra de moinho. Grande parte de moinho é grande pedra de moinho. Literalmente o termo era moinho jumento porquanto tratava-se de um moinho grande demais para um homem girar a mão. O povo na época usava animais inclusive jumento para fazer girar esse tipo de moinho. A gente vê muito no tempo do império esse tipo de coisa como eram usados. Eu moro numa casa em vassouras que era antiga casa do moinho. Então eu tenho pedras de moinho aqui que uma pessoa sozinha não consegue levantar não. É muito pesado. E essas pedras normalmente eram utilizadas com animais fazendo ela rodar para poder triturar lá o milho o que fosse ser triturado o trigo se for gelado o que for. Então de conformidade com Jerônimo os judeus da Galiléia às vezes usavam essa modalidade de afogamento como pena capital. Prender uma pedra no pescoço de alguma pessoa e jogar. Diversos intérpretes negam essa veracidade. Dizem que isso não é verdade que eles não faziam isso não. Contudo pelo que se pode observar da história antiga é perfeitamente claro que os romanos e outros povos incluindo os gregos usavam esse método botar uma pedra e jogar a pessoa no ar para ela se afogar. Entre os antigos deixar de sepultar um morto era considerado um sinal de grande desgraça e alguns criam que o espírito dessa pessoa não teria descanso enquanto não houvesse um sepultamento honroso. A pessoa morta por afogamento com a grande pedra de moinho pendurada ao pescoço como é natural não tinha o sepultamento honroso. Esse castigo era reservado aos criminosos notórios. Bengel diz o seguinte que aquele que joga uma pedra no caminho de um irmão tenha uma pedra de moinho pendurada ao próprio pescoço. Citação essa que reflete o espírito daquela declaração de Jesus. A gente vê muito isso acontecendo no tempo antigo. Antes do tempo dos estudos dos papilos não bíblicos pertencentes ao primeiro século os quais ilustravam bem a língua do novo testamento que é o grego koiné não contavam com exemplos fora das páginas do novo testamento da parábola moinho jumento ou seja termo jumento aplicado a pedra de moinho mas os papilos ilustram com suficiência o uso dessa palavra nos dias de Jesus e posteriormente a esses dias. Então a gente entende isso. E a questão do mar a palavra aqui é pélegos e não o termo talassan o verbo plesso que significa bater e com o uso do dispositivo pélegos isto é aquele que bate temos uma referência às ondas permanentes do alto mar distante das praias esse uso impressa uma impressão poética ao discurso de Jesus ao mesmo tempo que serve de ênfase ao destino merecido por aqueles que maltratar que maltratam as crianças amadas de Jesus é uma simbologia claro que quem maltrate uma criança tem que ser jogado ao mar claro que a gente retira conta pena de morte a gente conta tudo isso e Jesus também era não podemos ter dúvida disso ficamos por aqui semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus até já até lá a Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade produção e apresentação Paulo Guedes